Eu sei que o nosso amor Eu sei que Deus escolheu o melhor pra você Sei que sou eu que nasceu pra te amar até o fim Minha alma gêmea, eu nasci pra te amar Sei que vale a pena ficar com quem a gente ama Amo você, amo você, I love you Amo você, amo você, meu desejo é só te querer Amo você, amo você, I love you Amo você, amo você, meu desejo é só te querer Eu sei que o nosso amor é um plano de Deus Eu pedi, ele me ouviu e escolheu você pra mim Eu sei que Deus escolheu o melhor pra você Sei que sou eu que nasceu pra te amar até o fim Minha alma gêmea, eu nasci pra te amar Sei que vale a pena ficar com quem a gente ama Amo você, amo você, I love you Amo você, amo você, meu desejo é só te querer Amo você, amo você, I love you Amo você, amo você, meu desejo é só te querer Amo você, amo você, meu desejo é só te querer